Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas, Motorhome e o sonho. Eu trouxe essa vãzinha aqui na Rush. O pessoal dá uma olhada. Tive o prazer de vir aqui outras vezes visitar esse local aqui muito bacana. Agradeço ao Beagle aí, essa oportunidade única aí. E o nosso trabalho é o seguinte, eu monto motorhomes artesanais em cima de vã, ônibus, micro-ônibus. Meu primeiro projeto eu montei em cima de um ônibus velho de 10 mil reais, um ônibus O371. E depois disso eu vim montando vários outros projetos e graças a Deus o pessoal tá gostando bastante desse tipo de trabalho aí. E depois de um ano, eu vou te dar um ano. Legenda por Sônia Ruberti